Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem gente, como vocês viram, ontem eu não gravei o vídeo, porque tipo assim, já estava ficando muito repetitivo. Ontem no almoço foi duas crepioca e a gente foi salada de alfate, repolho e um bico de frango, um colher de frango grelhado. Como vocês sabem, hoje eu prometi que eu ia pesar, para ver se tinha emagrecido alguma coisa e de verdade eu não gostei do resultado. Vou deixar, depois vocês vão ver o resultado aí, porque quando eu fiz o jejum de 7 dias, eu consegui emagrecer muito mais do que agora dessa vez que eu fiz o de 10 dias. Mas não sei, mas tá bom, o que importa é que emagre sim. Aí eu vou mostrar, vou deixar aí no final do vídeo o resultado de quanto eu perdi para vocês. Aí eu não sei gente, o que eu fiz de errado. Aí eu não sei o que eu fiz de errado, porque eu comi de errado, que eu não consegui emagrecer bastante peso. Porque para mim que fiz 10 dias, gente, eu também tenho emagrecido uns 4 quilos, 5 quilos mais ou menos, eu acho. Mas, tá bom, vamos, tem que agradecer ainda que eu consegui emagrecer, né gente. Mas vamos lá, vou continuar fazendo essa semana. Eu vou continuar postando, eu vou, quer dizer, eu vou continuar fazendo o jejum essa semana, mas eu não vou postar mais as refeições, tá. Aí como eu falei para vocês, vai ficar, vai ficar, vou fazer os exercícios, vou ficar, pegar firme fazendo os exercícios agora, essa semana. Aí eu vou ficar postando para vocês. Aí eu queria que vocês deixem nos comentários, gente, o que vocês acham que eu fiz de errado, que eu não emagreci tanto como eu esperava. Tá bom? Então é isso aí, o resultado do emagrecimento é esse que está aí na tela para vocês. Ah, e também, né, quero agradecer quem está me acompanhando e pedir mais uma vez para quem está assistindo esse vídeo, que não é isso, e se inscrever no meu canal para poder estar me ajudando, tá, meus amores? Então, beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, né, Tote Gaga. Tote Gaga.